Olá, seja bem-vindo, eu sou o Leonardo Cabral, este é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso projeto da placa Tecolab, que é o Laboratório de Controle de Temperatura. Isso é claro, depois da vinheta. Então, no vídeo de hoje, nós vamos continuar o nosso projeto se debruçando sobre o desenho da placa eletrônica. Aqui na tela você pode ver uma representação 3D da placa, mas que ainda não está completa, porque eu não roteei as trilhas entre os componentes. Tudo que eu fiz foi o posicionamento dos componentes na placa para ter uma ideia das dimensões. No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre este projeto. E para isso nós vamos voltar aqui no desenho da placa. A primeira coisa que nós vemos é que eu deixei um espaço aqui nos cantos para a instalação de pés de borracha, de forma que a placa possa ser colocada em cima da mesa e não faça barulho, e também não tenha o risco da mesa encostar na parte de baixo onde ficam soldados os componentes. Além disso, nós colocamos aqui o logo do nosso projeto e o endereço para o repositório do projeto no GitHub, que também está na descrição desse vídeo. Com este endereço você pode baixar o projeto e ainda fazer alterações e submeter para a minha avaliação. Suas alterações podem ser incorporadas no projeto final. A principal ideia no posicionamento dos componentes sobre a placa foi deixar uma boa distância entre a instalação do ventilador e os elementos de aquecimento, porque nos testes preliminares foi utilizada uma distância de 7 cm entre essas duas partes, e além disso eu tentei fazer uma distribuição harmoniosa dos componentes. Como assim? Deixei os componentes juntos, tentei agrupar os task points e assim por diante. Quanto à dimensão da placa, eu tentei fazer aproximadamente 10 cm por 10 cm, porque com esse tamanho eu acredito que eu possa enviar as placas por envelope pelos correios, porque sim, a minha ideia é comercializar essa placa, mandar fazer fora e vender ela. O que não significa que eu virei um mercenário, porque esse projeto está disponível gratuitamente no GitHub, você pode baixar e montar ele de graça. E falando em montar, eu também estou tomando as precauções para que essa placa possa ser feita com técnicas de fabricação caseiras, ou seja, que você possa fazer a transferência com impressora e corroer a placa em casa. Para isso, eu edito as regras de roteamento da placa, que estão onde estão classes de rede. Eu criei basicamente duas classes de rede, mas a minha ideia é usar prioritariamente a classe padrão, ou seja, default. Então nós teríamos trilhas com largura de 0,5 mm, e isolamento de 0,5 mm também. Por quê? Porque eu acredito que essas dimensões de largura de trilha de isolamento facilitam a fabricação dessa placa por técnicas manuais e caseiras. Porém, eu não estou muito certo, então se alguém puder deixar nos comentários quais que são as larguras de trilha mais adequadas para fazer a fabricação caseira dessa placa, eu agradeço. A minha ideia, então, é para a semana que vem fazer o roteamento dessa placa, utilizando as regras que facilitam a fabricação caseira, e depois nós nos dedicaremos as próximas duas semanas para fazer o software dessa placa, e com isso nós podemos entrar no ano que vem, nos debruçando no que realmente interessa, que é a parte de controle. Então nós vamos utilizar essa mesma placa em uma série de vídeos, tratando várias técnicas e algoritmos de controle. e nós vamos poder ver na prática como cada técnica e algoritmo se comporta em situações envolvendo perturbações, ruídos, distúrbios, etc. Eu agradeço fortemente a sua visualização. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário se você tem dúvidas ou sugestões. De resto, um forte abraço e nós nos vemos na semana que vem.